Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje recebi aqui pelos correios um pendrive. Esse pendrive veio lá de Caxias. Olha aí, Caxias. Ele saiu de lá no dia 5 de abril de 2019 e chegou para mim aqui hoje, dia 15 de abril. Ok, então levou 10 dias. O que é o problema? O pendrive está quebrado e o cliente precisa muito dos arquivos que estão salvos nele. Como esse ano ainda de 2019 eu não havia feito nenhum vídeo a respeito desse tipo de reparo, então eu vou fazer com esse pendrive aqui, tá? Eu vou abrir aqui a embalagem, ela está lacrada ainda, eu não cheguei a abrir ela ainda. Eu não quero virar para poder preservar os dados do cliente que mandou, para não mostrar, mas eu vou colocar aqui de lado aqui e vou mostrar para vocês. Eu abri na embalagem, nós vamos acompanhar isso aí junto. Olha aí, pessoal. Ele mandou para mim um pendrive saudável, que é o que eu peço para mandar, apesar de que é isso mesmo. Isso aqui é um pendrive saudável, 16 GB, está falando aqui. 16 GB. Então ele mandou esse pendrive saudável para mim e mandou para mim o pendrive que está quebrado, ok? Vamos verificar aqui no microscópio como é que está esse pendrive, pessoal. Se eu não me engano, eu não me lembro muito bem da história, mas eu acho que já houve tentativa, porque aqui estou conseguindo ver que teve pingos de soldas aqui. Então já houve tentativa de reparo nesse pendrive, tá? Vou organizar aqui para poder colocar no microscópio, para a gente poder ver como é que está isso aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos verificar aí no microscópio como é que ficou, né? Então houve realmente uma tentativa aí de soldar o pino, né? Porém, dá para perceber aqui que ficou, os pinos ficaram soldados, grudados juntos. Está meio bambu, não sei como é que está, mas eu acho que não deve ter danificado não. Talvez a gente consiga utilizar essa própria cabeça dele aqui para poder tentar recuperar os dados, ok? Do lado de cá, a gente nota aí aqui a solda, ok? E uma outra coisa é que quebrou aqui a parte onde segura, né? Que fica firmando aqui na placa, nesses furos aqui, ó. Aqui dentro, quebrou, né? Então, aí por isso que também não dá para reutilizar o pendrive, se caso der certo de recuperar os dados, ok? Vamos agora olhar aqui a plaquinha, né? A placa do pendrive. Olha, né? Na verdade, essa tentativa foi complicada, porque a pessoa que tentou fazer, ela acabou danificando mais do que já estava, provavelmente. Eu reparei aqui, ó. O rapaz, ele tentou fazer a solda, não conseguiu, né? E eu reparei que do lado de cá, ó, dois capacitores foram arrancados, tá? Dois capacitores foram arrancados. Não sei também como é que está aqui a controladora, né? Se chegou a afetar alguma coisa, se fechou algum curto, né? Vou ter até que verificar para ver se não está dando continuidade aqui, tá? E aí, se caso não estiver dando continuidade, tomara que não, a gente vai ter que recolocar os capacitores aqui, tá? E depois fazer aqui a soldagem dos pinos. E aí sim, vamos ver se a gente vai conseguir recuperar os dados aí do cliente. Aproveitando o vídeo, se você também tem um pendrive aí quebrado, está precisando de recuperar os dados dele, tá? Você pode entrar em contato comigo, vou deixar meus dados aí na descrição do vídeo, tá? Entra em contato comigo e aí a gente pode estar conversando. Eu sempre peço para me enviar fotos, tá? Então, se você já quiser dar uma adiantada, já pode tirar umas fotos aí do pendrive quebrado, para poder me mandar, para poder saber. Eu faço tipo uma pré-análise, né? Para saber se dá ou não. Já vou adiantando que se o pendrive estiver quebrado mesmo, ele estiver partido, tá? A placa, eu não faço a recuperação. E eu só faço desse estilo de pendrive, tá? Daqueles pendrives que não tem circuito, né? A vista, eu não faço. Igual aquele da... Acho que é da SanDisk, né? Um vermelho com preto. Aquela também eu não trabalho com ele. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente dar sequência aqui, eu vou fazer umas medições aqui. Vou fazer com vocês aí, olhando. Vamos ver se vai ter alguma continuidade, né? Tomara que não. Tomara que não tenha. Ali é onde quebrou os capacitores. Ó. Coloquei ele aí. Estou com o meu multímetro na escala de continuidade. Tá? Coloca de um lado. Coloca de outro. Ótimo. Não deu continuidade. Vamos ver aqui. Coloca esse aqui de um lado. Esse aqui do outro. E também não deu continuidade. Menos mal, não está dando continuidade. Bom, pessoal. O que que eu fiz? Eu coloquei somente aqui, ó. Prendi com uma fita isolante. Tá? Já ficou bastante firme. E já está aqui os capacitores que eu vou usar nele. Ok? Os capacitores eu peguei de um outro pendrive, tá? Um outro pendrive doador. Está até aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês verem. Um pendrive aí, ó. Tá? E... Peguei dele. E agora eu vou colocar aqui. Ok? Então agora vocês vão ver aí no microscópio, né? Eu vou passar primeiro o fluxo, né? No local. Aonde que vai o capacitor. Ok? Eu vou colocar ele com o soprador. Então eu vou colocar os dois capacitores aqui. Ok? E agora nós vamos alinhá-los. Ok? Tem que colocar eles lá bonitinho. Esse é um. E esse é outro. O que vai acontecer? Na hora que... Que... O... A solda começar a derreter. Aí eu dou uma empurradinha de leve. Para poder colocar ele exatamente no local. Aqui eu estou com estação de ar. É... Com vazão de... Vazão no 3. E ele está no momento com 332 graus. Para falar a verdade. Para trabalhar com pendrive. Eu não gosto de trabalhar nessas temperaturas. Porque eu trabalho com placa-mãe. Temperatura de pendrive. Eu trabalho bem abaixo. Vou colocar aqui 250 graus. Ok? Então aqui agora eu vou colocar aqui. Vou começar... Para passar aí o... A estação, né? O canhão. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Aqui está meio torto. Prontinho. Aqui tem que tomar muito cuidado. Quando faz dessa forma que eu fiz aqui. Eu costumo usar mesmo um pedaço ali de laminado. Porque o que que acontece? Aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó... A manta também esquenta. Tá? E ela começa a subir uma bolha nela, tá? Essas mantas... Eu não lembro exatamente quantos graus que eles falam que ela... Que ela consegue... Resistir. Mas... Eu acho que... O ideal mesmo seria eu ter colocado já aqui no... Na madeira por baixo. Igual eu sempre faço. Mas tudo bem. Está pronto essa parte. Tá? Vamos ver se ficou firme. Aqui você vem, ó... Firme. E firme também. Ok? Vou fazer a limpeza... Do local. Com alto isopropílico. Prontinho. Tá aí. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos fazer agora a solda... Aqui da... Da cabecinha dele, né? Vou... Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar essa solda que foi colocada aqui. Tá? Nele. E aí depois que eu tirar a solda... Deixar preparada... A gente faz a solda... Na plaquinha. Tá? Do outro lado da placa. Nem esse lado aqui não é. Vai ser... Desse lado aqui. Aí nesse caso... Olha só. Aqui, ó... Vai ficar... Assim. Ok? Nesse caso aqui... Eu já gosto de usar... O suporte. Tá? Porque eu acho que fica... Melhor. Apesar de que aqui... Eu acho que eu vou conseguir sem o suporte, ó. Deixa eu preparar aqui... E já volto. Bom, pessoal. Tá aí. Eu falei que eu uso um laminado, né? Pra proteger. Agora eu coloquei no laminado. Ok? Bom, então o que você vai ter que fazer agora? Vamos passar o fluxo, né? Aí. Tá preso aí com a fita isolante... O pino. Depois que você passar... O fluxo, você vem aqui, ó... Com o ferro de solda... E vai encostando, ó... E vai tirando. E vai tirando. E vai tirando. Beleza. Agora nós já podemos... Colocar aqui... O pino. Tá lá? E agora a gente vai só... Encostar. Ok? Pra ele poder... Soldar. Você vem, encosta um pouquinho... Encosta um pouquinho... Garantir que tá soldado. Dá uma reforçada. Fazer a limpeza. E é isso aí. Agora vamos... Preparar pra gente fazer o teste final, né? O que é o teste final? Colocar aí... O pendrive... Na porta USB... E ver se vai dar tudo certo. Bom, pessoal... Vamos aí... Deixa eu só tirar aqui... Vamos agora fazer o teste final, né? Teste final... Vamos colocar ele aqui na portinha... Aqui, ó... Do notebook... Ele vai ficar assim... Na verdade... Esse momento é o momento que... Você tem que tomar muito cuidado... Pra não quebrar... Porque como ele já tá muito frágil, né? Ele pode quebrar... Ó... Piscou... Acendeu a luz... Tá? E vamos ver aqui, ó... Aqui falou que o dispositivo está pronto para uso. Aqui ela ainda não apareceu. Quando isso acontecer... Espera um pouquinho, claro... Mas... Ah, apareceu. Apareceu, apareceu lá, ó... Se caso não aparecer... Você vem aqui, ó... Computador... Gerenciar... Tá? Espera um pouco, porque demora... Pode fechar... Já abriu aqui, pessoal. É... Aí você vem aqui em... Gerenciamento... De disco... Clica... E você vai ver aqui, ó... Se por um acaso nos discos... Ele vai aparecer... Geralmente ele aparece... Quando ele não aparece lá... Ele aparece aqui sem letra... Tá? Aqui no meu caso, ó... Tá aparecendo o meu HD aqui... Tá particionado em dois... E aqui, ó... Já tá aparecendo o pendrive do cliente... Correto? É... Então o que que acontece... Ele... Se ele não tivesse aparecendo lá... Ele apareceria aqui... Sem ter uma letra... Aí você... Só viria aqui... E mandaria... É... Colocar uma letra... Ok? De toda forma que deu certo... Vamos abrir aqui o pendrive... Do cliente... Dei dois cliques... Tá sendo protegido... Tá? Mas vocês estão vendo aí, ó... Que eu consegui... Acessar... Os dados... Do cliente... Então tá aí... Mais um pendrive recuperado... Tá? Primeiro vídeo aí... De dois mil e dezenove... Com relação a recuperação de dados de pendrive... E... Tá lá... Mais um pendrive recuperado com sucesso... Se você gostou desse vídeo... Deixe seu like... Se não gostou... Pode deixar seu dislike... Ok? Mas não se esqueça aí... De se inscrever no canal... Marcar o sininho... E toda vez que sair um novo vídeo... Você vai ser notificado... Um grande abraço... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...